Bom dia! Começa o Balanço Geral mesmo aqui pela Rede Record de Televisão. E já começamos quente. Uma ração durante a noite acaba em perseguição e acidente. Os ladrões atacaram motoristas em Duque de Caxias, a Baixada Fluminense. Uma das vítimas, inclusive, acionou a polícia militar. E aí, hum, aí a gilipoca piou. A perseguição se estendeu por dois quilômetros. Na fuga, o carro com os bandidos invadiu uma casa, destruiu o muro e foi parar na varanda. Eles ainda tentaram meter o pé e tentaram entrar na casa, mas a família trancou as portas. E aí, meu filho, o menor foi apreendido e um homem preso. Quatro vítimas do arrastão reconheceram os dois na delegacia. Já já tem a reportagem completa pra você. E, olha, é muito bom dia porque, a partir de hoje, eu estarei com você bem cedinho aqui na Record. A partir de hoje, meu amigo Bate vai comandar o Cidade Alerta 5 para as 8 da noite. E de meio-dia às 2h30, no Balanço Geral, meu amigo, meu irmão Rogério Forcolen. E logo depois desse aqui, tem o Gustavo Marques. É tudo de bom. E eu conto com a audiência, vem ficar comigo. Vamos aí passar as primeiras horas da manhã, pelo menos a primeira hora da manhã, juntinhos aqui no Balanço Geral. Atenção, o estouro de uma tubulação alaga uma rua em Vila Isabel. As imagens ao vivo do Muxilinque. Leonardo Lara tem as informações. Boa tarde, Léo. Olá, Wagner. Bom dia a todos. Olha só a área alagada, Wagner. A tubulação estourou agora há pouco. Toma tchau. Superchefers. O Z